Prefeitos das cidades de Tubarão, Jaguaruna, Gravatal e Sangão estiveram presentes na despedida de Caio Tokarski. Ele ficou 15 meses à frente da Agência de Desenvolvimento Regional. Em todo esse tempo, ele destacou as dificuldades enfrentadas pela gestão e algumas obras importantes na área de infraestrutura, como a estrada que liga Campo Bom a Morro Grande, a SC370 e a SC390. Caio também falou da situação da rodovia Ivane Freta Moreira, que deve sofrer atraso na entrega da obra. O prazo normal da entrega dessa obra, se não me engano, era de outubro desse ano, né, Luciano? Ele já está esgotado, não é possível. Calcula-se mais 12 meses sobre isso, pela estimativa. Porque ali ficaram dois problemas, esse da desapropriação e ali vai muita terra, vai muito material. E ele estava com dificuldade, o Olavo, dessa área, de ter requerimentos de jazidas de saibro e de material para poder aportar ali. Na área da educação, Caio destacou a reforma feita em três escolas. A Oswaldo Pinto da Veiga, em Capivari de Baixo, Sagrado Coração de Jesus, em Tubarão, e a Campos Verdes, em Jaguaruna. Além disso, também falou de outras ações voltadas à área educacional. A questão do Henrique Fontes, nós tínhamos um problema em uma quadra ali, que era para ser coberta, foram três tentativas de licitação, né, Luciano? A primeira deu deserto, a segunda a empresa ganhou, mas não tinha um documento. Isso é difícil de explicar para a população. Ontem eu tive a felicidade de voltar lá e ver que a obra está praticamente pronta, falta colocar 26 telhas laterais para fazer o fechamento. Caio também destacou a construção de um centro de inovação e falou que o maior legado foi o voo inaugural no aeroporto de Jaguaruna. Sobre isso, há a possibilidade da Infraero assumir a gestão do aeroporto. Se isso acontecer, corre o risco de um dos aeroportos do Sul ser fechado, ou de Jaguaruna ou de Forquilinha. Eu não tenho dúvida que ficar o sol vai ficar o de Jaguaruna. Pelo volume, pelas condições geográficas, pelas condições climáticas, pelo potencial de crescimento. E quando o governo acena que vai investir ali para a utilização de cargas, então não há dúvida que o aeroporto de expansão, o aeroporto de futuro, é o aeroporto de Jaguaruna. Quem vai assumir o cargo agora é o vereador Newton de Campos. Ele evitou falar sobre propostas, mas tem boas perspectivas. Nós estaremos totalmente à disposição de todos os prefeitos, das prefeituras da região. E aí vamos conversar com a... Diz o Caio que tem uma equipe aqui excelente, então é tranquilo. E vamos pedir realmente o apoio de toda a equipe aqui da Secretaria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.